Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Maravilhoso? Se tem um negócio que eu acho cheiro de bola na ternética, nessas ternéticas da vida, é GIF. GIF é um trocinho curtinho que você olha e você fala, uau! Vamos dar uma observada nessa página, cheiro de bola, que é do Facebook, que personal não é o partido, tá bem, né? GIFs word, GIFs word, ok? GIFs word, as friends of strangers, strangers. E eu queria compartilhar aqui com vocês essas beldades internéticas. Fica bonito isso, né? Beldades internéticas. Agrada, agrada. E vamos ver algumas maravilhas aqui, ó. Vamos deixar a página até aqui, ó. Olha lá, GIFs word, vamos dar uma forçada, tem 2.1 milhões de membros, né? Bagulha louco, bagulha louco. É, tudo bem que é um grupo público, né? Então, entra quem quer. O golpe tá aí. Quem quer, desculpa. Vamos dar uma olhada em alguns GIFs bonitinhos, bonitinhos, bonitinhos. Por exemplo, vamos começar aqui com esse gatinho, chubirubi, unidinho, mordendo a orelha do pai, da mãe, do gato maior. Vamos ver aqui, ó. Papai está em casa. Dad is back. Papai está de volta. O cachorro já ficou esperto. Ele está na porta. Que da hora, moleque. Ai, que bom. Fala-se, mas se isso não é bonitinho. Fala-se, mas se isso não é bonitinho, vai pelo menos... Cachorro... Se liga. Deu toquinho. Vai trabalhar, vagaranho. Vai parte. Vai parte. Treta de sábado. Eu nunca vi treta de sábado, mas se pá é engraçado. Vamos ver aqui, ó. Como você se atreve? Jogou um bichinho lá, ele comeu, aí foi mais dois lá. Ah, você tá louco, mano, hein? O bagulho era meu. Todo mundo tratando com o coitado. Deixa o coitado comer, pelo amor de Deus. Tadinho do bichinho. Que bom, bonitinho, bonitinho. Bonitinho nada, o sábado é mais estranho, gente. Sérgio. O que que é isso? Um pássaro passa por aqui para visitar o paraquedista? Será que é... Não é truta do paraquedista, não? Certeza que não é truta do paraquedista esse pássaro? Eu suspeito que é truta do paraquedista. Eu tô suspeitando. Fala, fala, senador. O que que é isso, mano? Ui, coitado. Matou, judiou do coitado ali, ó. Fez um paraquedas com o bagorné. Nossa, esse é toppersão demais. O cara foi lá, pegou a máscara, colocou a máscara, olhou para o moço, a moço achou estranho. Ele pegou a máscara e foi entregar para ela. Ela ficou brava. E ele foi lá tentar ir. Ela ficou brava. Rasgou a máscara, jogou no chão. Esse idiota, teu bobo. Beleza. Se assim queres, assim será. Aí ele dá aquela relaxada lá. Minha senhora, não reclama, não. Não reclama, não, minha senhora. Foi dito. Quem avisa, amigo, é. Né? Quem amigo, avisa, é. Nossa senhora, pelo tempo. Ela rasgou-se e foi... Nossa, coitado do bichinho. Todo respingado de lente. Que bonitinho, velho. Que bonitinho, velho. Ah, fala que se não é da hora esses gifs, mano. Eu acho... Que isso? O bichão assustou com o passarinho. O que é que nós temos aqui? Ui! Ah, ui é top. Ah! Ui, compreendo, compreendo. Bonitinho. Ui! Só de boa. Relaxado. Nossa! Apenas um peixe estranho. Coitada da vaquinha. Tá tampando o... O círculo não é círculo. O córrego, o bagulho, a... Da água, velho. Ô, vai. Eu não entendi o que ele falou. Molequinha, ele lavando o parabrisa. Ah, posso lavar sua parabrisa? Dá um troquinho. Olha lá o dinheiro. Carreiro. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Very good, garoto. Very good. Espertinho. Opa! Levantou. Saiu aqui, ó. Pegou um cafezinho. Já colocou no Paraná. E ali. Olha que casa louca, mano. Já saiu tomando um cafezinho ali, ó. Ué? Pra que que pegou o café, animar? Tá, é legal o Paraná. Mas pra que que pegou o café? Porque eu sou rica! Outra aqui, outra aqui. Um pato, maluco. É um pato? Nossa, coitado. Pato com sapato. Tomou um gabone. Tadinho do pato. Minha senhora, pra que por sapato? Eu que normalmente teria que andar de sapato, né? Ou de tênis, alguma coisa. Eu gosto de andar descalço. Agora os bichinhos tem que ficar... Ah, gente. Próximo aqui. Pai mais calmo de todos os tempos. Cara, é assim, mano. O cara merece um troféu. E olha que tem... 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 Se acontecesse isso, ele já enfiava a mão na oreia. E olha o tamanho do nenenzinho. Se liga. O pai mais calmo, ó. Né, 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 né. Tique. Meu Deus do céu. Pô, você tem que dar pelo menos um xingãozinho, né, mano? Com certeza xingou falando assim. Filha da foda. Certeza, meu filho. Certeza, meu povo. Fazendo graça com o gato. Hum. Gato é top, pessoal, né, mano? Com certeza foi ela que empurrou o gato. Porque você não vê a mão dela. Mas esse outro foi God, né? Ah, frescura. Para de frescura. Pláu. Simples. Hack de vida. Ah. Ah, ele vai colar um monte de... O boi colou um monte de... Nossa, não compara... E não funcionou. Saiu tudo e não funcionou. Ai, não, 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 velho. Ele tá vendo? Vai no... No... Nos hacks da vida aí. Ó, tá vendo? E o bagulho só fez assim, ó. O meu gato ficou loucão. É o quê? É o quê? Não, cadê? Opa, opa. Ih, deu mar. Doguinho, dó, doguinho. Nossa, velho. Isso... Peidou no saquinho e fechou. Nossa, deu para a mulher. Nossa. Nossa, isso é muito amor envolvido. Então se der um saquinho sem nada para você abrir, cuidado, tá? Pode dar merda. Tecung Fu Cat é ótimo, hein? Tchá. E só aqui, ó. Brinca com o... Eu ia falar, doguinho, não é gatinho. Brinca com o gatinho, mano. É, doguinho não faz isso, não. O doguinho é mais bobo. Tem esse detalhe, né? O gatinho, esse pior doguinho é meio bobão. Ah, vamos ver mais essa daqui. Esse é bom. Esse é bom, mano. O cara brigando com o bichinho de bonequinho do poço. É porque bonecão é grandão, né? Ah, mano. Para o cara fazer uns negócios, tem que ser tipo... Tipo eu. Só pode, certeza. Boa. Então vamos ficando por aqui hoje. Com essas... GIFs maravilhosas. Adoro. Tem um bagulho que eu gosto é GIF. Por quê? Porque é um negócio que você não perde tempo. Você clica e coloca lá e é um bagulho de segundo. Você vê... GIF que toca, mano. Vai ter bastante aqui. Ok? Muito obrigado, meus queridos, por assistirem. Oh, por favor, gente. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Se você gostou, deixa um comentário aí. Se você não gostou, deixa um comentário aí. Fala, mano. Não gostei desse vídeo assim, velho. Até a próxima. Beijo, tchau e tchau, tchau. Ah, pronto. Uh!